Oi meus amores do meu coração, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou trazer essa receitinha maravilhosa, muito gostosa e muito simples e criativa e gostosa. Gente, vou fazer o famoso bolinho de chuva, espero que vocês gostem. Pra mim tá fazendo essa receita, vou tá usando somente um ovo. Vou tá precisando de uma travessa ou uma bacia que você deseja usar e quebra somente um ovo. Vou tá adicionando 4 colheres de açúcar, mas fica ao seu critério. Quantas você quiser, né? E se você for diabético, se você não gosta de comer açúcar, não precisa adicionar tanta colher, viu gente, de açúcar. Vou tá misturando, você pode tá misturando com uma colher ou pode tá usando um fondue, né? Eu vou tá misturando bem, pra tá dissolvendo bastante, né? Eu vou tá adicionando 1 copo de leite, 1 copo americano, gente. 1 copo bem cheio americano de leite, meus amores. Olha o tamanho. Nessa medida. Mistura bem, bem, bem mesmo. E agora a gente vai tá adicionando um pouquinho de sal, uma pitada de sal pra tá quebrando o açúcar, né? Não ficar tão pesado o açúcar. E mistura, mistura, mistura. E vamos tá adicionando a farinha de trigo, gente. Farinha de trigo, isso mesmo. Olha, eu tô usando com fermento. Aquela farinha aqui, ó. Massa pronta para o bolo. Você pode tá usando sem fermento, se você quiser, né? Vou tá adicionando mais ou menos umas 8 colheres. Eu adiciono 4, agora eu vou adicionando aos poucos. 8 colheres, gente. Pra massa ficar bem consistente. Fica uma massa bacana. Porque quanto mais farinha de trigo você adicionar, mais ela ficar mais durinha, mais fofinho vai ficar o bolinho. Esse é o segredo, gente. Tido, né? O ponto certo é esse. Vou tá adicionando uma tampinha de pó royal. O pão royal, sim. O pão royal, gente, mesmo que a massa já tenha fermento, ele é muito bom pra ele... Na hora que a gente põe no fogo, ele estica, sabe? Ele cresce bastante o bolinho. Vai ficar bem fofinho mesmo a massa. É excelente. E esse é o ponto certinho, gente. Esse é o ponto que a gente tem que deixar a nossa massa. Fica maravilhoso. Tem que ser essa consistência. Fica muito bom. E agora, gente, a gente vai tá levando uma frigideira, um óleo. Quanto mais óleo você colocar, mais o seu bolinho vai ficar maior, enxadinho e ficar melhor, gente. Vou tá pegando uma colher, tá usando somente uma colher. Vou tá enchendo ela e vou tá tentando fazer bolinhas. Isso mesmo. Dessa forma, gente. Você vai colocando, colocando e colocando. Com o óleo quente, gente. Eu não deixo o óleo ficar tão quente aí, mas você deixa ele quanto mais quente, melhor, viu? E agora? Com o óleo quente, gente. E agora, quando ele está fritando, aí você já vai virando ele pra eles também dourarem o outro lado, viu? E aí, tá pronto, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Se vocês gostou, deixa o like, por favor. Já se inscreva no canal, ativa o sininho. Venha fazer parte dessa família. Deu até pra fazer essas rosquinhas, adicionando mais farinha de trigo e amassando. Ficou muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse vídeo. Um beijão, um cheiro e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.